O Liquida Porto Alegre sempre é um grande sucesso e traz promoções maravilhosas pra você. Ainda mais aqui na Casa Irrequente. Gente, a oferta daqui tá incrível, promoções tão fantásticas que o Ricardo disse que tá vendendo muito, hein, Ricardo? Exatamente, dona Ana. Você que tá me vendo e ouvindo, vem até nós, faça um orçamento conosco. Eu tenho certeza absoluta que você vai realmente se apaixonar porque nós realizamos o seu sonho. Mobiliamos a sua casa com projetos e ideias maravilhosas, com preço que eu sempre costumo dizer justíssimo, condições especiais de pagamento. Enfim, gente, vem até nós que você realmente vai gostar muito. E a promoção que tá fazendo o maior sucesso aqui na Casa Irrequente, nós vamos falar dela agora pra você nessa época do Liquida Porto Alegre. Gente, são cinco ambientes, exatamente isso que você está ouvindo. Cinco ambientes por menos de nove mil reais, dois dormitórios, cozinha, banheiro e um home theater. Venha, olhe que você realmente vai se apaixonar. Gente, cinco ambientes por menos de nove mil reais é aqui na Casa Irrequente, durante o Liquida Porto Alegre, com outras condições especiais de pagamento também. Vamos passar telefone e endereço, Ricardo? Gente, estamos aqui na Doutor Campos Velho 1357, o telefone daqui é 32370157. Vem pra cá, Casa Irrequente.